Cante! Aleluia! Quantos vieram adorar? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Cante! Exalte! Vem, ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Aleluia! Quantos vieram aqui para ser incendiados hoje Pelo Espírito Santo de Deus Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Vamos! Então vem incendiar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contentar Ele já está aqui neste lugar Ele já chegou neste lugar E Ele já está falando a muitos corações Esta noite Derrame-se na presença do Senhor E seja incendiado Teu é o Teu 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 é o Teu Teu é o Teu é o Teu Pra sempre haver Te damos honra Te damos glória Teu meu poder Pra sempre haver Então vem Então vem incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contentar Então vem Então vem incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contentar Aleluia Glória a Jesus